Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e desta vez vou-vos ensinar como diminuir todo o ping que vocês tenham aí nos vossos jogos aqui no Android. Eu vou estar a ensinar para o Android, então é para qualquer Android que funciona, pode ser o puro da Google, pode ser do Samsung, do Xiaomi, pode ser qualquer Android que vai ter esta opção. Então vocês vão aqui nos ajustes, vão aqui em aplicações, vão aqui nestes três pontinhos e vão em acesso especial aqui. E depois aqui a primeira opção está uso de bateria otimizado, pode estar em outro nome no vosso, mas vai estar o nome bateria e otimizado, vou entrar. E aqui vamos ler a descrição que está aqui, ativo ou otimizar a utilização da bateria para cada uma das aplicações. Algumas funções tais como as que utilizam redes móveis ou sincronizam dados serão restringidas para poupar a energia da bateria. Então isto quer dizer que se vocês tiverem esta opção ativada, ela vai restringir o uso do Wi-Fi para poupar a bateria. Então tipo isto aqui que está ativado, tudo isto vai restringir o Wi-Fi. Então quando vocês instalam alguma aplicação ou jogo, isto já vem a opção aqui ativada. Então vocês têm que vir aqui e desativar. Aqui por exemplo, o Brawl Stars, eu já tenho desativado, mas está aqui ó. Aqui o Brawl Stars, eu tenho ele desativado. Porque é para não aparecer aquele sinalzinho do Wi-Fi e ficar cheio de lag e depois eu perdi, né? Então se no vosso estiver ativado aqui a opção, ou se estiver assim, ativar, vocês desativam para poder ter um melhor desempenho aí no vosso jogo online. Então pessoal, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam no canal e até à próxima. Tchau, tchau. Tchau.